Fala pessoal, tudo bom? Então essa aula aqui a gente vai aprender o que é JavaScript e o que é o Java, certo? Uma coisa já para ficar bem clara, bem definida mesmo, para vocês já marcarem na cabeça de vocês, é o que? Porque o JavaScript não é Java, tá? O JavaScript ele roda do lado do cliente, do lado do navegador, e o Java ele vai rodar do lado do servidor, certo? Então assim, qual que é a diferença entre o JavaScript e o Java? A gente vai ver na prática isso e também na teoria, tá? Nada mais importante do que além da teoria a gente vê isso na prática de verdade, qual que é a diferença, certo? Então assim, a linguagem JavaScript, certo? Ela foi desenvolvida pelo Netscape há muito tempo atrás, tá? E ela não faz parte da plataforma Java, certo? Apesar dela ter o nome Java, né? Incorporado ali, tudo faz pensar que seria, que faz parte da plataforma Java, mas não faz, tá? O JavaScript, tá? Ele não cria, ele não cria aplicações por si só, independentes, aplicações que pode ser usada no ambiente corporativo, que vai desde o banco de dados até a navegação do cliente, tá? Hoje, apesar que hoje existe, por exemplo, o Node.js, que é totalmente JavaScript, você já consegue sim desenvolver aplicações aí completas com JavaScript, mas isso não vem ao caso, tá? Aqui a gente tem que entender a diferença entre o JavaScript e a plataforma Java, certo? Assim, o JavaScript, na forma mais comum, tá? Ele fica embutido do lado do HTML, do documento HTML, ele já vem nativo, você não precisa instalar nada na tua máquina, não precisa instalar nada na tua IDE, no teu computador, você não precisa baixar nada pra você começar a usar o JavaScript. Ele já vem embutido ali no documento HTML, ele já é nativo da web mesmo, todos os navegadores já vem embutido nele o JavaScript, tá? E o JavaScript, ele serve exclusivamente mesmo pra gente manipular os elementos HTML. O que seria manipular? É pegar o elemento que tá dentro de uma caixinha de texto, colocar um valor e outra, fazer uma validação, fazer requisições em AJAX pro lado do servidor, tá? Dá uma interatividade, esconder e adicionar elementos ali no HTML simples, tá? Ele dá pra ele dar uma interatividade ali, certo? Qual que é a diferença mais essencial entre o Java e o JavaScript, tá? O Java é uma linguagem orientada ao objeto, uma linguagem de programação em si real orientada ao objeto. Já o JavaScript, ele é uma linguagem de script, tá? Ele é uma linguagem de script que roda do lado do HTML, do cliente, certo? Ó, o Java, na verdade, o que você pode fazer com o Java? Você pode criar aplicações, ele vai rodar do lado do cliente. Com o JCP, você consegue escrever o Java dentro do navegador, misturar com o HTML, como se fosse o PHP, tá? E o Java, ele roda usando uma máquina virtual, do lado da máquina do cliente. Instalado na máquina do cliente, ou então instalado no servidor, tá? Já o JavaScript, ele é executado apenas em um browser, em um navegador, então não precisa instalar nada. Então, o Java roda do lado do servidor, em cima de uma máquina virtual, e o JavaScript, ele roda do lado do navegador do cliente, tá? O Java, o Java em si mesmo, ele precisa ser compilado, né? Quando você vai executar, a máquina virtual compila ele e executa o Java. O JavaScript, ele já é totalmente texto, tá? Ele é em formato texto, ele não é compilado, não precisa fazer nada, tá? Aí o navegador mesmo, já do lado do cliente, pega e interpreta ele e executa o JavaScript. Ele já lê e entende o JavaScript, tá? O JavaScript mesmo, assim, a importância dele mesmo, como eu tinha falado antes já, para manipular elementos HTML. Ou então acessar recursos, né? Do lado do servidor, por exemplo. Você tem um formuláriozinho de cadastro, você vai fazer um cadastrinho ali por JSON, alguma coisa assim, utilizando uma requisição Ajax, você manda para o lado do servidor com o JavaScript e pega a resposta, tá? E assim, a importância de você aprender o JavaScript básico, tá? Você sabendo o JavaScript, você tem uma gama enorme de frameworks que são feitos em JavaScript, que auxilia muito mesmo no desenvolvimento. São frameworks aí de mercado, hoje requisitado por muitas empresas, mas não adianta você querer aprender um framework, onde ele encapsula ali, pega todas as dificuldades do JavaScript, embute, esconde, encapsula ali, e coloca em recursos super fáceis de usar com os frameworks, tá? Para você entender o que o framework está fazendo, você tem que entender o JavaScript, certo? E quando tiver alguma coisa mais complexa para manipular ali, mesmo usando o framework, você vai precisar ali do seu conhecimento em JavaScript, tá? Você sabendo JavaScript, tá? Fica um milhão de vezes mais fácil você aprender qualquer framework que é baseado em JavaScript. Por exemplo, o React, o jQuery, o Ember, o AngularJS, o Node, o D3, Meteor, o Backbone, tá? Os mais famosos são o React, o jQuery, o Node e o Angular, tá? O Ember também logo vem atrás, tá? Isso aqui são tudo vários frameworks mais usados no mundo, na parte de front-end para você criar aplicações robustas aí, e aplicação de dispositivos móveis também, tá? Hoje no JavaScript você cria também muitas aplicações em dispositivos móveis, tá? Mas assim, se você não sabe JavaScript, não adianta você querer aprender algum dos frameworks, porque você vai ficar totalmente perdido, você não vai saber, tá? Então assim, se você sabe JavaScript, você pode fazer o que você quiser sem o uso de framework. Agora, se você não sabe JavaScript, você querer usar um framework vai ser praticamente impossível, porque você não sabe a base que é o JavaScript, tá? Se você assistiu as nossas outras aulas, você tem que construir uma parte, uma base sólida na sua profissão, você tem que ir degrau por degrau, né? Você não pode construir um prédio sem uma fundação porque ele vai desabar. Você não pode construir um muro com vários buracos que você vai ter que sempre ficar tampando, voltando atrás, certo? Então assim, JavaScript é a base para você aprender qualquer um desses mais famosos frameworks baseados em JavaScript, tá? Os mais famosos, React, JQuery e Angular, tá? Existem muitos outros aí pelo mercado também, tá? Não precisa tanto, tá? Você não precisa querer aprender ou achar que vai ter que aprender todos esses daqui, tá? Praticamente a finalidade de todos no final é a mesma, é ajudar no desenvolvimento de aplicações. O que você tem que fazer? Ver qual que é o mais usado no mercado. JQuery já foi muito mais usado durante aí uns 10 anos aí, JQuery foi um dos mais usados. Agora tem aí o React também que tá forte no mercado, o Angular também, tá? Então você tem que ver qual que é que tá forte no mercado, qual que é que tem grande suporte, mais fácil de aprender e que satisfaz o que o mercado quer e aprender ele. Então primeiro aprende JavaScript puro e depois você, depois de um tempo você entra para aprender um framework, certo? Você não precisa se assustar não, assim, nossa a gente vê assim tanto de framework, medo do céu, demorar um ano aí para aprender cada um deles. Não, você tem que escolher apenas um e estudar ele, tá bom? Uma coisa que eu ia falar aqui também, tá? A parte do JavaScript também, ela fica o quê? Ela fica na parte de web design. Se você quer trabalhar com front-end, web design, você pode se especializar apenas em JavaScript, CSS, HTML e algum desses frameworks aqui que você já vai ter uma grande oportunidade no mercado de trabalho, tá bom? Agora vamos aqui um pouquinho para a parte teórica também. Deixa eu pegar aqui a minha mesinha de desenho, tá? Vamos aqui. Deixa eu apagar esse risco aqui, tá? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui a parte de front-end, tá? Ó. Front-end. Que esse daqui é o lado do... É o navegador, tá? O navegador. É o lado do... Cliente, tá? É o lado onde fica o nosso... Java... Script, certo? O lado do cliente. E do lado do... Servidor... Tá? Que é aqui o nosso... Back-end, tá? Que é o lado aqui do nosso servidor. Tá? É onde fica o Java mesmo. O Java que tem que ser compilado, interpretado pela máquina virtual, tá? Então o nosso JavaScript, ele fica aqui do lado do cliente, manipulando o HTML, brincando lá com o HTML. E quando necessário, ele também faz requisições para o lado do servidor. Servidor, pra fazer um... Um post, tá? Um... Um put, tá? Ou então passar um... Um JSON, tá? E o servidor processa e retorna também, tá? Então aqui a gente tem a grande... É... Diferença. Tá? Entre o front-end e o back-end. E aonde o JavaScript fica. Do lado do cliente. E quando ele necessita, ele manda requisições para o lado do servidor, processa e volta, tá? E do lado do back-end, a gente tem o servidor onde fica sempre o Java rodando, a nossa máquina virtual, processando dados. Tá? Vamos ver aqui. Eu criei um projeto. Deixa eu deixar aqui a minha mesinha digital aqui do lado agora. Deixa eu guardar ela aqui. Tá? Eu até deixei criado aqui. Eu criei um projetinho. E eu vou criar uma pagininha html. Vou colocar aqui, ó. HTML. Tá? Então eu criei uma página html. Eu já tenho aqui um esboço do que é. Deixa eu só tirar essa parte aqui que tá em excesso. Que criou automaticamente. Tá? Vamos ver o que ficou de errado aqui. Vamos ver o que ficou de errado aqui. Eu não sei por que ele tá reclamando. Tá reclamando. Que tá inválido aqui, tá? Mas tá certo. Deixa eu só apagar isso daqui. Vamos apagar esse meta aqui também, tá? Vou deixar o mais limpo possível. Vou deixar o mais limpo possível pra vocês entenderem. Vou criar aqui uma tag agora de, só pra gente testar, teste javascript, tá? Eu vou executar aqui uma projetinha, ele já tá no meu servidor. E eu vou abrir ele. Vou pegar aqui o Firefox. Tá? Colocar o host 2.8081 barra meu projeto. Olha lá. Teste javascript. É que eu escrevi o que? HTML, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui com o javascript? Eu vou fazer um campo de input aqui. Do tipo texto. Certo? Vou colocar aqui a id nome. O name nome. E vou criar aqui também um botão. Tá? Que é a hora que eu clicar nele, ó. Vou colocar aqui um clique. Eu vou exibir com o javascript o que eu digitar no meu campo de nome, tá? Vou aqui, ó. Mostrar nome. Ó. Vou dar um F5 aqui. Ó. Então eu tenho um campo de entrada agora. Input. Onde eu vou digitar meu nome. Certo? E a hora que eu clicar aqui no mostrar nome. Que é um botãozinho. Tá? A hora que eu clicar. Eu vou pegar o valor que tá nesse input. O nome. E vou mostrar na tela. Tá? Pro javascript. Como que a gente tem que usar o javascript? A gente tem que criar uma tag de script. No próprio navegador. Criar uma função javascript. Vou colocar aqui, ó. Mostrar nome. Mostrar nome. Tá? E a hora que eu clicar, ó. Eu vou invocar o mostrar nome. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aí uma variável. Esse nome. E eu vou pegar o que? Do documento. O documento é a minha página HTML. Dentro dele eu vou pegar aqui o get elemento por id. O elemento nome. Ponto value. O valor que tá nele. E eu vou dar um alert na tela. Um alert é uma mensagem que vai exibir o nome. Eu vou concatenar junto com uma mensagem de texto, ó. Então, meu nome é. Tá? Opa. Meu nome é. E mais o nome, tá? Então, assim. A hora que eu clicar, ele vai invocar o mostrar nome. O mostrar nome vai pegar, vai ler o meu documento. Vai pegar o meu elemento. Que é o meu campo, o meu input aqui. Meu campo de entrada. Vai pegar por id. Então, eu vou pegar esse elemento aqui. E vai pegar o valor que eu digitar nele. E vai mostrar na tela, certo? Vou dar um F5 aqui pra recarregar. Tá? Vou colocar aqui, ó. Alex Egídio. Olha lá, ó. Meu nome é Alex Egídio. Tá vendo só? Vou colocar aqui FF. Ó, tá vendo? Pegou aqui o FFF. Tá? Então, isso é um pouquinho de JavaScript. Ele tá rodando só aqui, ó. Do lado do front-end. Do lado do... Do cliente. Do lado do navegador. Certo? É um pouquinho aqui de JavaScript. Agora, Java. Que que é Java? Vou pegar aqui uma classe Java. Vou criar uma classe Java aqui. Tá? Tá? Eu vou criar aqui, ó. Uma classe Java. Eu vou criar aqui um método main do Java. Pra gente exibir aqui uma... Uma mensagem, tá? Eu vou colocar aqui no campo de string, que é nome. Vou colocar aqui, ó. Alex Fernando. E eu vou exibir na tela. Usando o Java. JoptionPen ponto show message dialogue. Passar nu aqui. Vou passar o meu nome. Certo? E agora eu vou executar. Olha lá, ó. Alex Fernando. Tá vendo? Isso aqui é o Java executando. Essa parte que faz parte do Java desktop. Tá? Vou executar de novo, ó. Tá? Olha lá. Alex Fernando. Tá bom? Então, assim, a gente vê aqui uma clara diferença do que que é o Java e do que que é o JavaScript. São coisas aí totalmente diferentes. Cada um tem o seu uso próprio. Cada um roda de um lado. O Java roda do lado do servidor. O JavaScript roda do lado do cliente. O Java do lado do servidor pra você fazer tudo que você imagina em processamento de dados. De aplicações complexas, básicas, tá? O JavaScript fica do lado do front-end, usado pra trabalhar elementos HTML, fazer requisições em AJAX. E elas não fazem parte da mesma plataforma, tá? Se você não tem o meu e-book, eu vou deixar meu e-book aqui embaixo da aula pra vocês baixarem. Tá bom? E eu espero que tenha ficado bem claro pra vocês que o JavaScript, ele não é Java. E qual que é a diferença? Tá bom? Espero que tenham gostado aí da aula e até a próxima.